Fernando Henrique Superstar É, em 95, nosso presidente foi o grande sucesso do Brasil lá fora 365 dias de poder, 120 mil quilômetros de voo Um recordista em viagens, charme e erudição Como toda super estrela ele viveu emoções fortes Atravessou tumultos, quase caiu num precipício Mas não perdeu a pose nem no dia em que uma bala de canhão perdida passou bem perto O dia a dia é uma batalha Jornalistas, manifestantes da CUT, com os empresários ele quase perde a elegância O Brasil vai se impor e vai fazer as reformas necessárias Na Bahia volta uma sala de aula Qual a nota que o senhor dá pra aula que o senhor deu? Eu não sou professor de escola primária, acho que fui mais ou menos um sete, né? Aos poucos o estilo FH vai se firmando Neoliberal, direita, esquerda, o presidente solta a língua contra o que considera pura bobagem Então vai repetir, né, 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 neoliberal É isso que eu chamo, nha, 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 nha também Nha, nha, nha quer dizer não, não, não Vou dizer já o que, nha, 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 nha Uma pessoa cheia de precoce, nha, 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 nha Quando as coisas não tem tradução prática, são nha, 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 deixa que fale A volta ao mundo começa pelos países de língua espanhola O carinho no Chile, o país onde ele viveu como exilado Alegria no Uruguai, na posse do presidente Júlio Sanguinetti Um presente, a primeira foto da neta Isabel Que nasceu durante a viagem do vovô Um avô pra lá de coruja Isso, vai machado, tudo bem, vovô, vem cá Nova York, mil e duzentos empresários aplaudem de pé Na Casa Branca, Bill Clinton, sorrisos, atenções Na Inglaterra, muitas fotos para o álbum de recordações Mas que cena será mais lembrada do que a homenagem da Universidade de Coimbra? Nosso presidente doutor foi acumulando títulos e glórias pela Europa Fernando Henrique Cardoso brilhou até no outro lado do mundo Reis, rainhas, palácios e homenagens É doce a vida de uma estrela Mas não em sua própria constelação A cada volta ao Brasil, as encrencas de sempre Não há brilho que resista a uma meia furada A cabeça cheia de problemas do presidente ganhou várias coberturas O chapéu de doutor, o boné da marinha e até um visual bem malandro Entre turbulências e calmarias Fernando Henrique tocou o barco da democracia Assinou o projeto que manda pagar Indenização para as famílias dos desaparecidos Demitiu o ministro militar Atitudes firmes Temperadas com o senso de humor que marcou o estilo FH Até na escolha do lazer Numa das poucas vezes em que foi ao teatro com a mulher Escolheu a comédia dos erros De Shakespeare Mas termina aí a identificação com o dramaturgo inglês Entre ser ou não ser O presidente não hesitou Ele foi O que é 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 o que